A regra é clara, se a vida te der limões, faça deles um churrasco. Rogério Bete vem de uma família tradicional de açougueiros, mas largou tudo pelo mercado financeiro. Como o sabor da picanha sempre fala mais alto, viu no mercado uma oportunidade de inovar no setor de carnes e voltou pra trás do balcão. No episódio da semana, batemos um papo sobre o início do debate e também sobre como manter uma mentalidade de ferro. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pod Sonhar, o podcast que é uma motosserra que desbrava os caminhos para o empreendedorismo jovem brasileiro. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business. E eu sou a Briella Azevedo, especialista de marketing digital e sua co-host. Boa. E hoje estamos aqui com o convidado mega especial, o Rogério Bete, que é fundador do Debete. Rogério, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, um prazerzaço de te receber, cara. Eu que agradeço o convite, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da história e inspirar alguns empreendedores por aí, os novos, né? Exato, Rogério. Pô, essa é a ideia mesmo, estamos muito felizes, tenho certeza que vai ser um episódio, assim, repleto de insights, Rogério. E a gente começou, assim, com uma pergunta super especial que você, além de empreendedor, cara, o que você é? Você é um açougueiro, mestre do churrasco, senhor das carnes, como que é? Você gosta de ser chamado? E também, cara, como que é seu dia a dia hoje, Rogério? Você começou também sempre tendo esse hobby de cozinhar, como é que é? Legal, eu sou açougueiro. Boa. Eu sou açougueiro, quando eu preencho o ficha, eu coloco açougueiro. É, legal. Com muito orgulho, sou a quarta geração da minha família de açougueiros, começou com meu bisavô em 1920, depois meu avô, meu pai, meus tios. E eu, infelizmente, sou o último açougueiro da família, apesar que eu também sou conhecido como pai das minhas filhas e marido da minha esposa. Minhas filhas, se Deus quiser, eu não sei, ou não quiser também, seguiu o caminho, mas elas já trabalham comigo também. Acho que cada um vai seguir o seu caminho, mas eu sou açougueiro e apaixonado pela vida. Bacana, Rogério. E como que é um dia típico hoje seu, Rogério, na sua vida, cara? Você ainda também gosta de estar na cozinha, junto com o pessoal, liderar a equipe, como que é? Hoje, mais, cada vez mais, menos. É difícil eu conseguir entrar na cozinha, até porque, felizmente, eu consegui ter uma equipe bastante bacana, equipe muito boa, que é melhor do que eu na cozinha. Bacana. Então, ali, bastante tempo grelhando, fazendo, uma loucura, eles aguentam o que eu não aguento. Então, realmente, mas, claro, eu tenho que acompanhar para ver como estão as coisas, né? Para ver, você tem que estar sempre apoiando, sempre corrigindo, sempre trazendo novidades. Mas a minha dedicação é total. Eu sou um cara que acorda cedo, né? Acordo cinco e meia da manhã. Gosto, eu acordo naturalmente, né? Então, acordo sem despertador e durmo cedo também. E gosto muito de tirar essa parte da manhã para meditar, para pensar bastante, né? Acho que nessa parte da manhã, onde nada acontece, né? O WhatsApp não toca, não tem nada no Instagram, vamos dizer, né? Então, das cinco e meia às sete e meia da manhã é um tempo que eu tenho para mim. E esse tempo que eu tenho para mim, eu penso muito sobre tudo, né? E o ato de você pensar, parar, tirar um tempo para pensar. E aí penso sobre a vida, sobre onde eu quero estar daqui a algum tempo, sobre quem eu sou, né? Sobre o que eu quero ser, sobre o meu negócio, onde eu estou indo certo, onde eu estou indo errado. Então, isso é um exercício que eu tenho feito e me ajuda bastante. E o fato de meditar um pouco também traz bastante clareza nesses pensamentos, né? Porque eu tenho uma cabeça que não para de pensar, né? Muitas ideias, muitas coisas ao mesmo tempo, fica ferivilhando o dia inteiro. E como que a gente coloca a bola no chão, respira, escolhe aquilo que você quer fazer realmente e focar. E ao mesmo tempo, que eu brinco, né? O corpo fechado e a mente aberta, né? Você não pode se focar. Eu tenho medo muito do foco, né? Que você acaba focando tanto, 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 que você perde todas as outras coisas que estão acontecendo. E elas acontecem muito rápido, né? Então, pelo fato de pensar, eu consegui algumas coisas importantes para mim. Por exemplo, na pandemia, eu consegui sobreviver porque eu pensei, analisei, né? Eu pensava o que estava acontecendo do outro lado do mundo, como as coisas estão acontecendo na China, como estavam acontecendo na Itália. E aí, um dia, pensando, eu falei, nossa, vai chegar no Brasil, né? Eu falei, é óbvio, né? Então, eu consegui, por esse pensamento, e aí eu consegui me preparar para esse movimento. Então, basicamente, e trabalho bastante. Adoro trabalhar. Parte do meu trabalho é home office, para eu ter tempo de fazer as minhas coisas, de fazer os meus planejamentos, de conversar com as pessoas nas minhas reuniões que eu gosto de fazer por vídeo. Então, dedicado para a empresa toda. E, em meio período, eu acabo visitando as operações, conversando com as pessoas, né? Especulando, né? Eu também, no mercado, pensando, tem que especular. Conversar com um, conversar com outro. Almoça com o cara aqui, almoça com o cara ali. Então, eu tive um almoço com um amigo super bacana, o Jerônimo. No almoço, eu fiz cinco perguntas para ele, porque aprendi um monte que eu estava precisando. Falei, nossa, preciso conversar mais. Eu sou com um cara que faz um negócio parecido com o meu. E eu perguntei, como você faz isso? Ele fala, só assim. Falei, putz, como você faz aquilo? Ele fala, faz assim. Putz, maravilhoso. Aprendi coisas que eu estava sofrendo ali. Então, eu também gosto de fazer esse trabalho de aprender com outras pessoas, principalmente. Nossa, isso é muito legal. Acho que entra de conta com dois pontos. Primeiro, uma pesquisa que fala que o melhor horário para a gente pensar é o horário de manhã. Justamente para a gente ter a cabeça vazia, estar tudo muito refletindo assim. E o período da noite para a gente ser criativo. Por isso que quando a gente dorme, a gente é muito criativo. É verdade. É, então. E no banho, né? Engraçado. É, engraçado mesmo. Vem na cabeça, né? Aquele momento que você está com você, só pensando ali, não tem mais nada. Quando você está no banho, você está pensando só no banho, né? Assim, em tese. Aí a cabeça começa a vir e aí, putz, é isso, né? Por que não? Geralmente, aqui a gente coloca muita barreira na criatividade. Quando a gente não coloca essa barreira, é nesse momento que a gente está sem fazer nada. E a rotina engole a criatividade. Porque todo dia é uma coisa, é o trânsito, é aquilo. Você está devendo aqui, está devendo ali, não é trabalho, está sempre atrasado, sempre um monte de coisa para fazer, sempre com... E aí a sua criatividade você vai deixando para depois e você não exercita ela, né? Sim. Isso é uma verdade, né, cara? Várias das pessoas que a gente recebeu aqui no Pode Sonhar, Rogério, olha que interessante. Falo que a criatividade, esse período que o empreendedor tira para pensar em inovação, em novos projetos, novas ideias, é fundamental, né? Porque se ele não se força e faz isso intencionalmente, né? Tipo, esse período aqui, essas horas, eu vou pensar em projetos novos, vou pensar no meu negócio. Ele, cara, vai ter pepino para resolver, né? Mas ele sempre vai existir. Você pode, como você atua, né? Você pode ser o observador, né? Muitas vezes você é o sujeito oculto, né? Às vezes é a primeira pessoa, então você tem que saber tirar do ponto de vista e entender o que eu estou tirando de aprendizado desse momento. Seja uma dor, né? Que a dor ensina muito, né? O Ray Dalio fala bastante isso, né? Dor mais reflexão igual evolução. Então, eu aprendi muito isso e gosto muito disso. Gosto muito de usar isso. O que eu estou aprendendo com essa dor que eu estou sentindo? Porque eu preciso aprender. Aprender empiricamente. Então, você está trabalhando ali. Então, você fala, putz, se eu fizer desse jeito diferente, eu vou ter ideia? Porque de longe você não tem ideia, né? Então, se eu ficar imaginando lá da sua casa o que você vai fazer na casa do outro, você não consegue fazer. Agora, você está lá mexendo, anda. Putz, mudar para cá fica muito melhor. Então, esse é o empírico, que é a experiência que você vai acumulando. Você pensar no que os outros estão fazendo, né? Então, você não precisa ser o cara que vai cair a maçã na cabeça e falar, não. Você fala, putz, o que os caras estão fazendo na China, nos Estados Unidos, na Europa, na África, aqui na América do Sul. Mas, pensando no mundo, é tão grande, tem acesso, né? Então, as pessoas têm dificuldade de raciocinar. Acho que a grande sacada do empreendedor é que ele vê coisas que os outros não veem. Então, por acaso, ontem eu fui ver um imóvel com esse meu amigo. Ele falou, tem um imóvel que é a sua cara para você abrir um novo negócio. Aí, eu fui lá, eu já vi. Já viu a coisa funcionando. Sabe como você já vê? Eu falei, é isso, eu quero. É meu, esse imóvel, eu quero. Então, é você ter capacidade de imaginar, de sonhar, de ir dos procedimentos, né? Então, como que é? O cliente chega lá no açougue e ele entra, pô, ele entra pela porta. Legal. Aí, ele entra, alguém aborda ele? Não, não, ninguém aborda ele. Então, depois ele vai lá, ele pega a sacolinha. O que ele quer no açougue? Ele quer comprar carne? O que ele quer? Comprar hambúrguer? Se ele pega a sacolinha, ele vai falar com quem? Aí, ele vai falar com quem? Aí, ele vai pedir alguma coisa? Alguém oferecer alguma coisa para ele? Não. Então, tem que ele pedir. Aí, você faz toda a rotina dele, ele paga, tal, vai embora e vai lá no caixa. Pô, legal. Aí, na casa dele. Se ele guardar na geladeira errado, vai estragar a minha carne. E se ele guardar certo? Se ele preparar da maneira errada a minha carne, todo mundo que vai comer a carne vai falar que é ruim. Então, se ele preparar bem, todo mundo vai falar melhor. Então, você vai imaginando e você vai criando. Então, se eu der uma orientada no cliente como preparar a carne, a chance de ter sucesso lá na ponta é muito maior. Sim. Super simples. Então, olha que vem. Olha, armazena assim, faz assado, ou escreve, ou grava um vídeo. Então, você parar, fechar os olhos e imaginar a jornada, como que acontece, isso vai te dando uma clareza. As pessoas não têm. Se fecham, se blindam, se colocam, se limitam a pensar. É. Então, acho que eu gosto de fazer muito esse exercício. Mas é muito legal, porque você não para ali só na venda, né? A maioria das empresas param na venda. Vendeu, ai, tá bom, faturei lindo. Você não, você tá olhando a jornada e todo o processo e o que ele sente quando ele chega na casa dele. Isso é muito legal. E por que ele veio aqui? Exato. O que motivou ele? Você, lá da casa dele, lá de Alphaville, foi a coisa que você tava falando. Minha terra. E vem muito cliente de Alphaville, vem de longe, vem aqui comprar carne. Por que motivou esse cara? Então, um desejo de querer comer aquela carne, né? Então, quando ele vem lá de longe, a responsabilidade, se a carne for muito top, não vale a pena. Se for mais ou menos, ele compra ali do lado. E se for muito top, muito caro, ele vem uma vez e não volta nunca mais. Então, você tem que, como que eu desperto o interesse do cliente que tá na casa dele? Em algum momento, seja num post que eu fiz, ele fala, olha que eu faço um post que não era certo, eu falo, putz, que vontade com esse negócio. Ou ele vê alguma outra pessoa, ou, enfim, alguma situação que desperta nele o interesse e fala, ah, eu vou lá em algum momento. E depois, quando ele vem aqui, ele fala, putz, valeu a pena. E se ele falar, valeu a pena, eu quero trazer meu amigo aqui, golaço. Ele fidelizou, ele fidelizou. Muito bacana. Depois que ele pagou. É. Comeu, pagou, e falou, putz, valeu muito a pena, muito legal. Saiu feliz. Saiu feliz. Apesar dos problemas, tinha um problema na entrada, aconteceu, mas, tipo, resolveram. Quero trazer minha esposa aqui, quero trazer meu pai aqui, meus amigos. Meu aniversário, eu vou comer agora aqui. Então, você tem que... Como que você faz isso, né? Fazer isso, e você faz conduzindo. Então, ele chegar aqui, tiver alguém recepcionando ele, se eu tiver um estacionamento mais organizado, se a pessoa abordar dele dessa maneira, se eu já deixar um material pra ele armazenar na casa dele, em contato. Então, você vai conseguindo fazer e vai orientando. E se der o problema, der o problema, resolve. Bacana. Não deixa o cliente perder a experiência dele, que ele veio lá de Alphaville, esperando comer aquela carne e tal, só que ele vai preparar um churrasco pra um amigo dele num momento especial, e ele esperou aquele momento e você frustrou ele por algum motivo super simples que falhou. Então, é um desafio. É muito legal, Rogério. Como, cara, você trouxe conceitos, assim, de empreendedorismo, colocar o cliente no centro. Dá pra ver que você tem muito essa visão de mapear a jornada dele, tudo isso, pros seus negócios, né? Pros seus estabelecimentos. e eu acho que vem muito, igual você falou, você trabalhou muito por vários anos no mercado financeiro, Rogério. Eu queria, cara, como que você deu essa transição? Você é formado em administração também, você falou que você é a quarta geração, você sempre se imaginou no negócio da família, em algum momento você ia, como que foi, cara, essa... Cara, a minha família, como eu falei, começou em 1920, então quando eu nasci, eu nasci em 78, né? A gente tá velho. Assim como as minhas filhas iam trabalhar comigo, eu ia trabalhar com o meu pai desde pequenininho. Então, a família toda falava sobre isso. Nunca me imaginei, assim, não, não. Isso é o dia inteiro. Eu falava sobre carne, sobre boi, sobre isso aqui. Tinha açougue, ia visitar açougue na fazenda, meus tios, meus primos. Então, era uma coisa natural, nunca... Quando eu fiquei mais velho, né? Aí comecei a trabalhar, mais velho, 12, 13 anos, aí hoje aí é mais forte mesmo. Eu tinha a minha responsabilidade, né? Eu ia trabalhar, já conseguia. A minha filha tocava cozinha no quintal, então eu conseguia tocar um açougue, fazia... E aí, quando eu fui ficando um pouco mais velho, com 16, 17 anos ali, mais ou menos, o açougue foi tendo problemas e a gente foi sofrendo, né? Minha família não quebrou, mas a gente perdeu bastante dinheiro e foi, descontinuou o negócio, parte, foi fazer outro negócio, mas meu pai, especificamente, fechou os açougues que ele tinha. Então, quando ele tá na pior fase, né? Porque eu peguei uma fase muito boa, aí depois peguei a pior fase, e a pior fase é muito rápida, né? Você vai, 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 em um, dois, três anos, você devolve tudo que você ganhou e se você não se movimenta, você perde, morre, morre mesmo, entendeu? E acaba. Então, foi nesse momento que, nos últimos momentos que eu tava no terceiro colegial, né? Já que é a situação, né? Devendo na escola, putz, então era playboy cinco anos atrás e agora com uma dificuldade. E aí, eu, pôs, o açougue, né? Eu não queria ter açougue, né? Triste, né? Aquela cena era, eu trabalhava no açougue, né? Ajudando meu pai, minha mãe e tal, meu irmão também trabalhava e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, né? Entrei na FAAP, à noite, né? Então, cheguei lá, ferindo o cara, e disse, tá playboyzado, tá me gravando, tá fazendo festa. Eu falei, nossa, é mais legal do que açougue, né? Eu quero trabalhar no mercado financeiro. Meu pai já trabalha no mercado financeiro também, então eu sempre gostei, então tinha uma, uma, uma... O meu segundo trabalho era no mercado financeiro e o meu primeiro era o açougue. Legal. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, o açougue só dá prejuízo, eu não quero esse problema pra mim, esse problema é do meu pai, não é meu, né? Eu vou seguir a minha vida. E aí, entrei na faculdade, cara, na primeira semana, fui aprender que era currículo, porque não tinha currículo, né? Eu sou o açougue, né? Eu fiz um currículo lá, meia boca, imprimi uns 30, fui na Avenida Paulista, entrava na corretora de valores, entregava o currículo, entrava aqui, entrava ali, não sei o quê. E fui na Paulista inteira, um amigo meu entregando e fui chamado do Banco Safra, no estágio. E aí, fui na estágio na minha de câmbio, né? Então, foi super bacana, já entrei num estágio super legal. E eu gostava de mexer em Excel, com a dessa parte eu tenho bastante habilidade com Excel. Então, eu era do zero, assim, né? Eu já tava um pouco mais preparado, já era empreendedor, já sabia fazer conta, né? Já sabia, ali apanhava no dia a dia, né? Porque a dor ensina, né? Já tinha uma experiência, né? O amor desaprende, né? A dor ensina, essa que é a grande verdade. E aí, eu entrei no banco e comecei a trabalhar, e com estagiário, aquela coisa, né? Eu entrei na faculdade, então eu estudava à noite, trabalhava no banco de manhã e à tarde, depois eu pegava o ônibus e ia pra faculdade à noite, né? Às vezes, vontade de carona. Então, era uma vida difícil, mas eu gostava. Só que eu peguei uma época muito boa. Eu entrei na faculdade em 97, 98, eu quando eu tava... Peguei a época da desvalorização cambial no Brasil, eu tava no câmbio, né? Quando houve uma máxima desvalorização em 99, né? Se não me engano, foi 14 ou 15 de janeiro, alguma coisa assim. Então, pô, pra mim era uma loucura, né? Tá vivendo aquilo lá, puta confusão no banco, né? Na minha área, né? Aqui era o câmbio. E, obviamente, eu era estagiário, né? Entendia algumas coisas, mas não muito, né? Entendia, claro. Estudava, ia atrás. Eu sempre gostei daquilo que eu gosto, eu sou muito estudioso. Eu vou atrás, eu reviro o que tem pra revirar. Participava do Folha Invest, participava daqueles negócios. E aí, eu chegava na faculdade e tava já tendo matemática financeira a um. Chegava a noite morto, né? Pagava a minha faculdade. Imagina, eu ganhava o que custava a faculdade, né? Então, pô, era uma linda dúvida. Mas aí foi. Aí eu comecei a aprender, entendi, trabalhei uns dois anos lá. Depois fui pra uma corretora, né? Que eu queria viver, mercado de... Então, eu cheguei na época da Bovespa ainda e BMF, que tinha roda no pregão. Então, participava da roda do pregão, principalmente de mercado dos agropecuários. Boi, café e tal. Mas eu perei na BMF também, DI e dólar. Depois fui pra Bovespa. Eu ficava ligado com o comprador no pregão, né? Então, eu ficava lá nas rodas, né? Recebo RSTB 41, Eletro de Meia, enfim, um monte de Vale, Petro. E aí foi nessa época que surgiu... Aí a corretora já é uma inovação. Aí surgiu o Home Broker. Foi nessa época que a Bolsa, a Bovespa, na época, ela fez o Home Broker. E aí eu, na minha... Fui um dos que participou da corretora, da implantação do Home Broker na corretora. Tinha duas chefes, né? Que eram muito legais, por sinal. E era muito louco, porque as pessoas imaginam, se era em 99, talvez, se era em 97, 98, o cliente colocava a ordem. Então, qual que era o meu papel? Eu ficava em frente ao computador, o cliente colocava a ordem no Home Broker e eu recebia um e-mail, né? Aí o e-mail via a ordem, quando a gente compra, ah, 100, vale, exatar o preço. Você executava ali. Aí executava no Mega Bolsa ou na roda. Ah, você conta, eu comprei a tua palavra. Executava e ia lá no... No tech-end lá, digitava o que o cliente comprou, o quanto ele comprou. E não criticava lá girando, o cliente comprava, executava e tal. Esse era o meu papel. E era muito legal, né? Enfim, então eu negociei muito papel, swap. Eram umas loucuras, né? Porque era negociação na mesa, então eu era uma gritaria. Você fechava junto, fechava junto, atendia a fundação. Então, era um mercado mais raiz mesmo, né? Era na Paulista, depois eu fui para o centro. E aí, um dia eu fui trabalhar no Family Office também. Fazer gestão, já um pouco mais diferente, né? De fundos. E é legal, mas, putz, é difícil, né? O órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, é complicado, porque quando ganha, ganha. Quando perde, é ser incompetente, né? Quando ganha, é mais. Então, trabalhar com o dinheiro dos outros é uma coisa de responsabilidade sensível, né? Você tem que estar muito alinhado com a expectativa da pessoa. Porque todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer perder, né? Então, quando você não está muito alinhado, acaba acontecendo as dificuldades. Aí, me enchei um pouco o saco no mercado. Falei, ah, essa vida, por causa da vida, já passava um estresse danado, né? Porque, trade, né? Você tem a responsabilidade de gestão. Uma coisa é ser corretor, era só execução. Outra coisa é ser o tomador de decisão, né? Exato. É quando ganha, você acha o cara mais expert do mundo, ou virar agora Warren Buffett. E aí, o que você faz? E fala, putz, meu Deus, né? E aí, eu fui trabalhar. Aí, eu já namorava há cinco anos com a minha esposa, com a minha namorada. E aí, a gente resolveu casar e morar em Florianópolis. Lá, gastar a vida. Falei, então, eu vou me aposentar primeiro, depois eu começo a trabalhar. Fazer o contrário. E aí, a gente fala, eu trabalhei na RBS lá, né? Que é a Globo, vendendo anúncios na TV, na rádio e tal. Que legal. E depois, eu acabei montando um restaurante. Depois, tem que dar umas dicas, pode sonhar aqui, vender anúncios. Total. É, tem muitas técnicas, né? Cara, vender não é só... Mas você entendeu a necessidade do cliente, né? Legal, legal. O cara que compra, como dizem lá, o cara que compra a furadeira não quer a furadeira, quer o furo, né? É. Então, só que pra dar o furo, ele tem que vender a furadeira. Então, como que você consegue entender qual que é a necessidade da pessoa, e você vai ali entregar a solução que é o fato da furadeira. Boa. Então, eu tive uma longa caminhada no mercado e fui empreendendo em Florianópolis, e aí eu sozinho, minha mulher, com 22 anos, ela com 20 anos. Olha, super legal. E foi uma história super bacana. A gente abri um restaurante, quebrei, abri quebrado, né? Abri bebendo, imagina. O dinheiro acabou na metade da reforma, né? Então, no primeiro mês foram 12 pessoas no restaurante, então aquela pedalada já caiu de cara no chão. E aí, você se vê na realidade, né? Eu saí da Faria Lima, que na época era a Faria Lima, eu trabalhava na Faria Lima e na São Paulo. Aí fui pra Florianópolis, de uma hora pra outra já ganhou a minha grana, né? Pelo meu trabalho, e de uma hora pra outra eu tava devendo no banco ali, né? De novo. Mas a vida é assim, aí você faz o que é o certo, né? Você faz aquilo que você acredita, você aprende, né? Não é só você cabeçadura, eu sou muito cabeçadura, mas você aprende, e aí você vai se adaptando. E eu fui conseguindo conduzir o restaurante até que virou um sucesso, em dois, três meses, por vários motivos. As pessoas me ajudaram, divulgação e tudo mais. A primeira vez bombou, eu troquei uma festa com uma assessoria de imprensa, fazia o aniversário dela, três meses de serviço de assessoria de imprensa, saiu no jornal em Floripa, sobre o restaurante, bombou no dia. A partir dali começou e o boca a boca vai funcionando, se você faz bem feito, as pessoas percebem isso, e gostam, e vão compartilhando. E aí foi andando, e aí... Só que chegou no final, eu falei, putz, eu não aguento mais, né? Chegou no final do ano, eu falei, quer saber, eu vou colocar para vender. E aí fiz o meu primeiro M&A, consegui vender um restaurante sozinho, lá em Floripa e tal. Fiz toda a passagem de diligência, né? E os meus amigos ainda na faculdade, né? Ficou pensando, putz, eu queria estar na faculdade ainda, na casa dos meus pais, e eu aqui, já sustentando uma casa longe da família, aí tocando um negócio. E, pô, foi o meu MBA, né? Na rua, na raça. Aí eu aprendi o poder de você ter as pessoas junto com você, ter o poder de você saber a hora de abandonar o barco, de você saber o que você tem para fazer, oferecer os seus valores, ser honesto com o cliente, o cliente ter a percepção. Então, antes de chegar, o cliente falou, cara, demora uma hora o prato, você vai demorar uma hora para sentar, né? Quando eu achei, eu falei, tá tudo certo, você consegue me trazer uma cervejinha aqui, eu quero ficar... Então, era muito legal, porque se eu falar, cinco minutinhos, espera aí, eu quero esperar uma hora, eu quero ficar puto da vida. Então, o poder da transparência, ele é muito forte, as pessoas têm medo de ser transparente, principalmente para mostrar o erro, porque se mostra frágil, né? E quando se mostra o erro, aí que é a fortaleza da pessoa, né? Então, quando a gente é jovem, menos ainda, né? Todo mundo no Instagram, é todo mundo bonito, né? E as pessoas, quando veem as imperfeições, é que é onde você se torna sincero, né? E verdadeiro. E aí, então, consegui vender meu restaurante, putz, eu vendi, falei, agora, já morava quatro anos em Floripa, já tinha surfado o que eu queria, e aí minha esposa falou, vou voltar para São Paulo. E aí, eu fui trabalhar no Alex Atala, bati na porta dele lá, ele falou, entra aí na cozinha, fui lavar prato, e aí fui lavar prato, falei, nossa, isso aqui que é um restaurante, o que eu tinha era uma bagunça, né? Eu fui num profissional, num lugar, falei, nossa, não tinha processo nenhum, você de mentor. E aí, fui aprender como eu operava um restaurante ali, lavando louça, literalmente. Olha só. E aí, eu falei, nossa. E aí, um dia, eu estava lá, lavando louça, um diretor do banco, do Safra, me ligou, falou, estou te procurando a tempo e tal, vamos abrir um agente autônomo, né? Que era um Advice, em 2003. Ele falou, pô, você faz a gestão, o seu fundo lá, que eu tinha um fundo lá, era bem modéstia à parte, eu tenho aquela tela, vamos fazer agora, mudou o agente autônomo, podia ser multi pessoas e tal. E aí, ele foi almoçar, jantar lá comigo, então, imagina, eu estava lá no dom, foi um cara de terno de gravata, eu saí com o cara da cozinha lá, que estava lá no mês das 30, para jantar lá com o cara. Então, o que está acontecendo com isso, cara? E aí, a gente começou, shake hands, somos sócios, saímos de lá, começou numa salinha, tamanho dessa aqui, 30 metros quadrados, e ele nasceu a Beta Advisors, vieram outros sócios, a gente cresceu bastante. E começamos com ações, começamos a oferecer, né, esse trabalho aí, todo mundo faz os Advisors, pegar cliente dos bancos, atender bem, fazer parceria com várias instituições, corretoras, oferecia, a gente foi muito bem na parte de ações, então, 2003, 2004, era muito difícil, cinco as ações, então, começava os IPOs também, então, a gente vendia muitos IPOs, e começou aquela febre de flopar, de flipar, na realidade, não precisa lembrar, nessa época, você comprava, todo IPO subia 50%, 100%, o ruim subia 20%, então, você comprava lá, 10 mil reais, você ganhava 5 mil reais, você vendia na abertura, ganhava 5 mil reais, e começou a virar festa, né, todos os amigos, compra aí, faz aí, faz aí, começaram a perder, mas foi muito legal, a gente abriu uma carteira grande, e aí, eu acabei, eu tinha um sócio também, foi super bacana, foi uma longa jornada, e acabei, indo empreender no oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, lá na, perto de São Desidério, ali, para fazer uma operação de reflorestamento, para geração de madeira, de biomassa, para a produção de, para a geração de energia, né, energia elétrica e vapor, né, você faz cogeração para as indústrias, né, secarem soja, cardil, bum e tal, então você, para você gerar calor na indústria, você precisa de algum combustível, ou combustível fóssil, ou gás, ou biomassa, outras coisas, então, você não pode consumir a biomassa nativa, então, a gente plantava floresta, e vendia o cavaco para eles, para fazer essa cogeração, então, foi uma operação muito, também, outro, completamente diferente, outro perfil, né, no oeste da Bahia, completamente, nunca imaginava lá, isso em 2008, ou 2009, 2009, foi um aprendizado muito grande, também, infelizmente, não ocorreu da maneira que a gente queria, porque enfrentamos três anos de seca, foram três anos muito bons, mas três anos de seca, e a agricultura tem isso, né, você pega ali, são ciclos, né, são ciclos, acontecem, e você está numa região que tem, chove mais ou menos, então, é três anos bom, três anos mais ou menos, esse mais ou menos, devolve, custa muito mais para a implementação, e a produção é muito menor, ou seja, o seu retorno vai lá para baixo, e o caribe tem um ciclo longo, né, então, foi um processo bastante difícil, mas de muito aprendizado também, que acabei conseguindo vender minha participação, de um prejuízo enorme, mas faz parte da vida, né, porque se você tem medo de ter prejuízo, não vai para o jogo, né, se tem medo de perder, não vai para ações, né, porque vai perder, a chance é você perder menos do que ganhar, né, existe a máxima, né, ó, Jack, muita gente fala que no empreendedorismo, precisa dar certo uma vez, né, se você acerta, cara, uma vez, possivelmente, bem acertada, assim, cara, possivelmente isso, traz, assim, vai por cima de todas as outras, que o erro faz parte, né, igual você conta, assim, acho que sua história, já era muito bacana, porque você não tem, assim, problema em contar, cara, os seus aprendizados, né, que foram ali, pô, tomou prejuízo, isso faz parte, e gera aprendizado, né. com certeza, é, é, dos erros, que, pode, é, pegar as pessoas que eu mais admiro, né, assim, empreendedores, histórias, adoro ver biografias, eu admiro de quem eu admiro, de quem eu admiro também, né, pra ver como, o que que fez aquela pessoa chegar lá, né, eu conheci muitas pessoas, pessoalmente, né, conversando com eles, são pessoas também super simples, super de boa, super, né, assim, e cometem os erros, e quando você conversa com eles, você fala mais dos erros do que dos acertos, né, e quando você é jovem, você fala mais dos acertos do que dos erros, né, e a sabedoria vem com a velidade, e os erros te ensinam muito mais, e claro que tem que evitar, aí a sabedoria tá, é você evitar os erros, principalmente aqueles que já são conhecidos, que você já tem noção, mas você ainda insiste, enfiar o dedo na tomada, pra ver como é que é, né, então tem um pouco disso, que também tem um pouco da provocação do jovem, porque se o, se o jovem aceitasse tudo que fosse falado, né, a gente tava na época das pedras ainda, né, porque sempre foi assim, então, é, então você tem o poder aí de, de mudar aquilo que foi o status quo, que é aquilo que foi alguém que falou pra você, então você tem que bater de frente, e aí a diferença de um sonhador, e de um visionário é o resultado, né, se você trouxe o resultado, você é visionário, e se você não trouxe, você é um sonhador, então é como que você faz, pra primeiro não morrer, pra continuar no jogo, porque depois morreu, morreu, acabou, seja morrer na física, ou sua empresa quebrar, e a maioria das empresas, cara, acontece da empresa ter sucesso do começo, e só bombar, só resultados positivos, e vai pra frente, mas na maioria, 70% daqui no Brasil, fecha, morre em 5 anos, 6 anos, ou alguma coisa assim, 5 anos, então é só não morrer, né, então se você não morrer, conseguir chegar nos 5 anos vivo, já tem um diferencial que você comprovou, porque, pô, você tem pandemia, vem aqui, vem aqui no outro, e, e, e você tem que ter algo dentro de você, muito maior, pra conseguir enfrentar o dia a dia, né, porque senão desiste, então, parte do meu dia eu penso em desistir, e parte do meu dia eu penso em crescer, Interessante, Rogério, e é legal como você, novamente, cara, tem essa visão de trazer, olhar coisas que estão acontecendo, inovação, pra fazer com que a gente não cometa os mesmos erros do passado, Rogério, e uma das coisas que você foi mega pioneiro aqui no Brasil, foi trazer o DryAge pra cá, como que foi isso, cara, como que foi daí pra abertura do Debate, como que, cara, se deu isso, foi um insight também, observando as coisas lá de fora, como foi? É olhar e ver, as pessoas olham e enxergam, né, é muito louco isso, então um dia eu tava vendo televisão, nessa época da Florestal, 2013 ou 14, e aí eu vi lá o History Channel, alguma coisa assim, as melhores carnes do mundo, sabe aquele negócio? 10, 9, 8, e aí a primeira que mostrou lá era o Peter Luger, em Nova York, e aí começou a explicar o porquê que ele era a melhor carne do mundo, aqueles steaks gigantes e tal, aí ele contava que selecionava o buio, o Angus, fazia o DryAge, como preparava a carne, e a mulher explicava todo o negócio e tal, porque eu fiquei vendo aquele negócio babando, me deu um desejo enorme, o que eu podia fazer com aquilo? Virar pro lado e dormir, ficar com desejo, né, passa, e a vida é que segue no dia seguinte, podia pegar um avião e ir pra Nova York, não tinha dinheiro, mas eu podia, e o que eu fiz? Na internet, eu falei, putz, vou montar de comer esse DryAge, quero fazer igualzinho isso aí, não vou viajar pra Nova York, o que eu faço? Google, como faz DryAge, o que é DryAge? Eu já tinha visto, mas eu nunca tinha, apesar de ser açougueiro, o que é DryAge? Como fazer DryAge em casa? Aí eu vi, pesquisei na internet, meia hora revirei a internet, aquela fome de querer ver DryAge, como faz? Falei, pô, vou comprar uma televisão, uma geladeira, fui no Santa Bárbara, que é um açougue do lado da minha casa, que até então eu me atendia, porque minha família fechou açougue em 2000, então eu fico 10 anos, 12 anos, sendo cliente de açougue, nada a ver com açougue, tinha até pavor, meu pai morreu depois de dois anos, então, tinha um trauma de açougue, literalmente, e aí eu fui lá no Santa Bárbara, eu falei assim, eu quero fazer igualzinho, me arruma um ângulos, assim, assar, um contrafilé com osso, que eu vou fazer assim, ele falou assim, é louco, não sei o que, eles falaram, aí ele voltou e me ligou, arrumei o pé, o que você queria, vem aqui buscar, aí eu fui lá buscar, aí eu fui comprar uma geladeira, comprei medidor, e coloquei lá na geladeira, e fiquei ali em casa, batia só, coloquei na varanda, tinha uma varanda lá, coloquei dentro de casa, ali do lado do sofá de casa, imagina, então tinha duas peças de carne, do lado do sofá de casa, uma geladeira, eu não sabia se ia ficar podre, e eu todo dia, eu olhava aquele negócio lá, olhava, olhava, pô, 28 dias, marcando, aí chegou 28 dias, eu fui lá no Santa Bárbara, corta aqui pra mim, ele me apessa, ah, isso aqui tá podre, isso aqui, ele cortou pra mim lá, levei em casa, fiz um churrasco com os amigos, todo mundo foi loucura, melhor carne da vida, que coisa, não sei o que, blá, eu falei, nossa, eu já vi as pessoas em êxtase, eu falei, nossa, isso tem valor, não é um pedaço de carne somente, porque eu sempre fiz churrasco, e nunca as pessoas reagiram daquela maneira, talvez se tivesse dado errado, tivesse desistido naquele momento, ah, isso aqui fica podre, isso aqui é ruim, então aquilo me deu um insight, e aí naturalmente, ah, de novo churrasco, amigo do amigo, aí começaram aquelas peças, com 20 quilos, foi, foi, faz mais uma peça, faz mais outra peça, na Copa do Mundo de 2014, os amigos, vamos churrasco, na minha casa, tal, não sei o que, e a gente comprou um monte de carne, aí já estava expert no dry age, pesquisava o dia inteiro, tal, não sei o que, vi os caras no avaiarco fazendo, na Europa, mandava e-mail para eles, como faz, como não faz, então, essa vontade, porque se não, de novo, tinha parado, então ficava pesquisando mesmo, o livro, comprei, fui atrás, aí, eu queria fazer de 30, 60, 90 dias, vários, tal, aí eu resolvi fazer o Instagram, para mostrar para os meus amigos, a ideia, eu tinha 10 amigos que compraram as caras, e a ideia é mostrar, as contas regressivas, as contas das caras, tal, isso aqui, e aí, meu nome é Bete, tinha um cara, tem um cara em Nova Iorque, tinha uma debraga, eu enchei o saco dele para vir para o Brasil, eu falei, vem debraga para o Brasil, o cara, que eu vou para o Brasil, que eu vou aqui no Brasil, aí eu falei, então vamos a gente fazer um debate aqui, parafraseando ele, e aí quando eu fui criar o Bete no Instagram, já tinha, e queria o debate, é isso, animou, tirei a primeira foto do, está lá até hoje, do Sidney, você está a Bárbara cortando a carne, e mostrei a segunda, e me deram mostrar dia a dia, aí começou, as pessoas começaram a se interessar, o seguidor, sabe, com um like, eu ficava olhando dia a dia, porque era pouco, então, todos os likes que as pessoas davam, eu via, você via quem estava ali, via quem estava dando like, ah, que legal, o que é isso, eu ia explicar, e foi aí, você vende? Não vende, em casa, não vende, imagina, e aí um dia, um cara falou, você vende? Eu falei, quer saber, tantas perguntas que você vende, ele falou, quer saber, eu mandei e meia aqui, eu vendo, eu te conto uma história aqui, faço em casa, vim aqui, de mim, não preciso experimentar, o outro, em 10 minutos, meia hora, um dia eu vendi para 10 pessoas, nossa, que loucura, as pessoas daqui a 30 dias, iam comprar, aí o cara veio, na minha casa, pegar a carne, meu amigo até hoje, ele veio de Jundiaí, ele veio de Jundiaí, pegar a carne, porque ele já tinha comido do aí de lá fora, no Brasil nunca tinha comido, ele veio aqui, ficou esperando, falou, eu quero, aí a galera veio, aquele negócio, que delícia, que negócio animal, eu quero, eu falei, puta, açougue, nem como se fosse business plan de açougue, eu falei, açougue não dá, imagina o açougue da minha família, aquela coisa, aquele açougueiro velho, roubando o cliente, aquelas carnes feias, eu falei, não, eu não vou fazer açougue, depois de um tempo, aí comecei a prestar atenção nas fotos, as pessoas gostavam, comecei a vender, aí comecei a ser um movimento, aí um dia o cara falou, putz, no Instagram, postou lá, pô, sou fã do seu trabalho, suas caras são lindas, e tal, não sei o que, aí eu falei, fã do meu trabalho, nunca ninguém falou isso pra mim, né, e eu tinha acabado de ler um livro que é o da Zappos, que é o Delivery Happiness, sobre o poder de você transformar o cliente, o funcionário, o fornecedor em fã, tinha acabado de ler, assim, eu gosto muito de ler, eu leio bastante, então é uma coisa super bacana, que eu recomendo muito mesmo, e aí o cara, eu falei, puta não, tenho um negócio, agora eu tenho um negócio, foi uma evidência que você falou assim, é aí cara, qual o negócio que é, eu não sei, mas tem uma galera que é fã da casa, já estava vendendo, já estava fazendo, não sei o que, o cara veio e mandou uma dessa fã, então, como que eu vou fazer um negócio para os fãs de cara, de qualidade, então, não vou fazer açougue, eu vou fazer um negócio para os fãs de cara, de qualidade, e aí eu falei, quer saber, tocando, fui fazendo paralelo, vou vendendo, aí você faz o curso? Não, não vou ensinar como que eu aprendi, faz o curso, faço o curso, que manda um e-mail, fiz um post no Instagram, um dia seguinte, recebi 103 e-mails, curso, 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 que caceta, né, cobrei lá uma grana, sei lá, 400 reais, não me recordo como que era, faço um churrasco para a galera, conta como a gente faz, e é isso, 50 responderam, eu falei, nossa, até fiz uma grana já, né, e aí, foram 50 primeiro, cabia onde? Cabia 15, foram 50, putz, foi uma alegria, porque, fiz um cursinho bacana lá, explicando como era a carne, como não era, tal, cortava a carne, trazia um traseiro, desossava na frente deles, cortava, depois ia cerveja à vontade, falei, vamos fazer, né, Goose Island, que era uma cerveja super top, né, os caras da Umbeb me ajudaram ali, pode servir e tal, coloquei uma churrasqueira lá fora, pensando, todo mundo como fazia, cara, tudo que eu fazia exatamente, pô, no final do dia, tinha 50 amigos, e 50 pessoas queriam comprar carne, e falaram, agora eu quero comprar carne, mas não tenho, aí, 50 pessoas, consegui, espera, compra carne, 50 pessoas, 50 pessoas fazem churrasco para mais 10 pessoas, cada uma, 50 pessoas, e você imagina, 50 pessoas falam, você não sabe, fui no curso, experimento essa carne e tal, então as 10 pessoas ficam apaixonadas por aquilo que o cara está vendendo com a paixão, e a carne é boa, aí vem o cara, você não sabe, eu vim aqui fazer o curso, meu amigo fez o curso, o churrasco dele é bom, eu quero fazer igual, e comecei um curso atrás do outro, churrasco atrás do outro, e assim começou, e não parou mais, então de lá para cá já foram 1 milhão e meio de clientes atendidos, 600 mil entregas, delivery, 600 mil, então assim, dá vontade na geladeira, quantos colaboradores também? hoje são 160, CLT, olha só que da hora, então, problemaço, entendeu, assim, uma pessoa, 10 problemas, então 160 mil, 600 problemas, o ser humano é problema, se cresce, se cresce, se não cresce, se não cresce, hoje está frio, hoje está sol, amanhã está isso, amanhã está aquilo, e a nossa capacidade com o CEO é muito mais agora, gerenciar, organizar, alinhar, refinar as pessoas, a comunicação, as pessoas certas nos lugares certos, então hoje o meu trabalho é muito mais isso, do que ficar fritando hambúrguer, a minha galera lá toca muito melhor do que eu, não erra um ponto de mil hambúrgueres no dia, e se eu for lá, vou me queimar, eu nem consigo, mas o meu papel é isso, como que eu faço essa minha turma, atender bem você quando você for lá, faça chuva, faça sol, todos os dias, se der problema, se não der problema, se o seu carro bater na porta, ele tem que dar um presente, então é isso, e as pessoas têm que ser felizes para conseguir fazer isso, e não é fácil. É um desafio, lidar com pessoas é um desafio, mas você comentou que você lê muito, tem algum livro que você fala assim, nossa, todo mundo deveria ler? Há vários, mas o princípio do Ray Dalio é fantástico, acho que assim, ele consegue ali trazer dados, ele mexe com as duas coisas, os dados, então que não é somente uma sensação, e a emoção, vamos dizer que são princípios que ajudam muito. Eu gosto muito desse outro dele, que ele fez da Ordem Mundial, que é uma aula de história maravilhosa, assim, é maravilhosa, uma aula de história fantástica, com dados, sobre, enfim, porque você consegue entender como que nós nos tornamos uma sociedade hoje de oito bilhões de pessoas com essas características, então fica fácil você entender os impérios, por que eles crescem, por que eles caem, são três passos para o crescimento, três passos para a queda, e por que que, apesar de sermos tão diferentes, em épocas diferentes, tem traços iguais, comportamentos que levam para o mesmo lugar, então isso é muito interessante, apesar de você ser a geração Z, você faz coisas que o cara lá em cinco mil anos antes de Cristo ainda faz, e você tem uma tendência a fazer, que está escrito no seu DNA, inclusive, e outras coisas são comportamentais, de acordo com o momento que você vive, mas apesar de você viver num momento diferente, você é igual em muitos aspectos, então você vai se entendendo como pessoa, e isso vai te dando uma clareza de onde você quer chegar. É, e ajuda até a trazer insights de negócios, né, Rogério? Você tem essa visão de que, pô, isso já aconteceu, tem evidência histórica de que isso aconteceu, às vezes, é só um leve, uma leve adaptação para você criar um negócio disruptivo ali, né? Perfeitamente, eu acredito muito que não é caiu a maçã na cabeça, ah, eu tive uma ideia, não, o cara trabalhou um monte, estudou um monte, pesquisou, teve com vários, Isaac Newton, teve com milhares de, né, e aí depois, agora ele entendeu, isso é o empírico de um estudo, então eu estudo muito, como que eu estudo? Lendo muito, entro na internet, reviro tudo que me interessa, agora com inteligência artificial, eu estou alucinado em inteligência artificial, sou um grande usuário, vou te falar, é foda mesmo, viajo bastante, então eu vou viajar, vou em frigorífico, vou em açougue, vou em restaurante, peço para entrar na cozinha, pergunto como ele, as minhas filhas, até brincam assim, eu vou em restaurante, em qualquer lugar, como dá movimento, como dá as coisas por aí, vende bem, como que está, que dia que é bom, que dia que é ruim, eu adoro esse papo, vou forçando para entender, para aprender, é uma vontade de aprender, então acho que essa vontade de aprender não pode parar nunca, acho que quando você deixa de aprender, você morre realmente, e hoje cada vez mais rápido, e hoje eu olho para os mais jovens, como que vocês estão se posicionando, como que vocês estão, as prioridades de vocês, e é interessante, os jovens hoje são muito melhores que os jovens do passado, apesar que parte da, a minha geração é culpada pela geração mimimi, que são vocês, 45 anos, tem filho de 15, 20 anos, é a geração mimimi, por outro lado, é uma geração fantástica, vocês não, nós nunca tivemos tantos direitos, tantos controles, tantas coisas bacanas, tanto respeito, LGBT tem respeitado hoje, que não era, os negros, as mulheres, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era difícil, ainda é muito difícil, mas o que essa geração tem, porque vocês vêm pressionando por isso, por valores, não é só o dinheiro que move, o desejo, então a gente tem que ir como empresa, estar sempre atento, e se adaptar aos desejos, não só dos mais jovens, mas de toda a população, mas eu gosto muito de acompanhar o que vocês estão pensando. Bacana, legal Rogério, bom saber, cara, como você também olha para essa geração, essa nossa geração, os jovens, e grande parte da nossa audiência aqui, Rogério, inclusive, é formado por jovens que sonham em empreender, e uma dúvida assim, constante, que a gente recebe no Pode Sonhar, que os jovens querem saber, é como que eles podem dar o primeiro passo, para financiar o negócio, como que você fez com o debate, você falou que a demanda foi surgindo, você não precisou buscar investidor. Eu tive investidor depois, entrar em 2018, mas nada, depois eu falei da geladeira. No início foi ali, os próprios clientes. Acho que a grande sacada é você entender algo, que as outras pessoas vão valorizar, assim como você valoriza. Legal. A partir daí, o meu princípio é, se eu tiver cliente sorrindo, e eu vou ganhar dinheiro. Tá bom. Tem o que eu preciso fazer, o cliente sorri. Tá. E como que eu vou fazer? Agora, eu sempre trabalhei, como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu posso fazer, faturar mais no mercado financeiro? Como que eu posso fazer, o cliente ganha mais corretagem? Dane se você está ganhando ou perdendo. O cliente ganhando ou perdendo, eu estou ganhando. O corretor, é assim a corretagem. E o advogado é assim, está tudo certo. O corretor de imóvel, está tudo certo. O meu papel, nesse caso aqui, não, eu quero fazer o cliente ser feliz. Então, eu não vendo carne, eu vendo momentos especiais. Então, eu quero, o nosso mote é bebê, é carnes especiais para momentos especiais. Então, o que é um momento especial? Você reunir sua família, o bilionário, adora reunir a família dele para fazer um churrasquinho, fica de bermuda, com o pano nas costas. Você vai na favela, agora adora fazer churrasquinho. Então, o churrasquinho é uma coisa muito interessante, que é no nosso DNA, reunir a família, reunir a criança, o mais velho, o amigo, o outro, passar uma tarde gostosa, tomando um negócio. Você pode ouvir música clássica, pode ouvir funk, você pode ouvir... Então, o churrasco, ele é muito mais que comer um pedaço de carne, de alimentação. Então, como que eu ofereço isso para o cliente? Ele perceba isso. Então, eu tenho que conduzir ele para esse caminho. Então, o que você tem para oferecer? Seja você resolver uma dor, seja você fazer com que a pessoa perceba o valor naquilo que você está oferecendo e ela queira comprar. É o desejo. Algumas coisas são por necessidade. Outras coisas são por desejo. Então, por que você quer uma bolsa de 30 mil? Nada justifica uma bolsa de 30 mil. Nada justifica ter um carro de 200 mil. Nada justifica, a não ser o seu desejo, a sua vontade, a sua disponibilidade. Então, como que você faz as pessoas perceberem, você ver, olhar e ver. E o que acontece lá fora, né? Eu não inventei nada, eu não ia ter Android, eu vi lá fora, o live streaming, eu vi na China, e não sei o que. Então, vai pesquisar, seja curioso, está aí na sua palma da mão, antes eu tinha que ler Barça. Entendeu? É verdade. Acessão se vocês quiserem, vocês têm preguiça de acessar. Ah, está lá, vocês ficam vendo sua joguinha, essas coisas. Não, pesquisa, vai ler, vai atrás, lê vídeo, vê podcast, lê, liga. Várias vezes eu bati na porta de restaurante, no mercado financeiro, posso trabalhar aqui na cozinha? O que eu quero fazer aqui na cozinha? Posso aqui, eu lavo louça. Aprendi, eu digo, essa aqui, aprendi, as pessoas não têm coragem de fazer isso, têm medo de ir lá bater na porta. Se alguém bater na porta e falar, me ensina aí, eu vou adorar, vou falar, esse cara é diferenciado, essa menina é diferenciada, agora não ficam esperando, aí é aquele negócio, vocês têm muitos direitos e poucos deveres. Então, a hora que você entender que a vida é um equilíbrio entre seus direitos e seus deveres, e você fizer os seus deveres e os seus direitos eles vão acontecer naturalmente, e você só fica esperando os seus direitos e esquece de fazer os seus deveres. Porque alguém faz por você, a sua mãe fez por você, o seu pai fez por você, porque a vida deles foi muito mais dura do que a vida de vocês. Que a minha também, eu sou super privilegiado. Então, mas mesmo os mais simples, eles acabam focando no... Então, pensem, puta, eu tenho aqui... E ser feliz é uma luta, ser feliz é um desejo, é um trabalho diário que você tem que fazer para ser feliz. E ser feliz é, eu quero ser feliz, né? Eu tenho... É direito, é meu direito ser feliz. É dever do Estado, direito do cidadão, dever do Estado. Não, meu amigo, é obrigação sua correr atrás de ser feliz. É muito louco. E aí, a hora que você começa a ser feliz, você começa a refletir para as pessoas que estão ao seu redor a felicidade. E as pessoas querem estar ao seu redor. E aí, você vai tendo alguma coisa para oferecer para elas. Muitas vezes, no primeiro momento, você não tem algo específico, mas agora, se tiver, a pessoa vai comprar ideia. Se for boa, se for honesta, se for legal, se for bacana, a pessoa vai comprar. Isso vai de encontro totalmente. É uma aula que eu tive, que eu faço pós em marketing de luxo. E a gente conversa muito sobre a questão do espírito do tempo. Como que as pessoas estão se sentindo hoje e como reflete isso no consumo. E uma coisa que foi muito latente é justamente essa questão das pessoas serem muito solitárias, elas serem muito individualistas, mas ao mesmo tempo elas só querem um abraço. Então, as experiências e o próprio consumo de, poxa, vou fazer um churrasco com a minha família, desse momento especial, justamente isso. Sem dúvida. E são coisas tão simples, é só que é um abraço e que o cara há 5 mil anos atrás adorava um abraço também. Sabe? Então, o que faz você de diferente? Então, você olhar pelo cliente realmente, quando eu comecei a falar e tem muito a ver com aquele negócio do livro das apos, é você ser transparente, que o Ray Dalio fala, radicalmente transparente e honesto, com você mesmo e com o outro. Então, o cliente chegava lá no começo do açougue e ele falava assim, eu quero comprar 5 clés de carne. Aí eu perguntava, mas você vai fazer o quê? É hambúrguer ou churrasco? Ele falava, é hambúrguer, então pô, de cara, né? São quantas pessoas? Ah, vai, churrasco. São 5 pessoas. Falei, cara, olha, 5 pessoas, 2,5 quilos aqui dá. Não, mas como? Eu estou comprando 10 quilos, você quer me vender 2,5 quilos? 10,5 quilos? Eu falava, cara, vai porque vai funcionar e você acende o fogo, faz assim, faz assado, tal, não sei o quê. Aí o cara comprava menos, depois ele fala, puta, cara, eu sou seu fã, você não sabe, a galera amou, ficou louco. Então, esse cara, quantas vezes eu ouvi a palavra organicamente a pessoa falando, eu sou seu fã. Mas por quê? Porque eu provoco isso. Faz a pessoa falar bem de você. Quer ver uma coisa? Se entra uma pessoa aqui, um amigo meu, e fala, puta, esse cara é um mala, um puta de um babaca, esse cara, ai o cara entra aqui, todo mundo vai ficar assim, pode ser o cara mais bacana, vai ficar todo mundo lá. Agora, olha, está chegando amigo meu, esse cara é fantástico, esse cara é engraçadíssimo, gente, eu vou pra um cacete e vai todo mundo receber ele de outra maneira. Verdade. Então, se você fizer com que a pessoa fale bem de você, exatamente, a reputação, fale bem de você. Então, como que eu quero que a pessoa fale bem de mim? O meu produto ser bom, o atendimento ser bom, e eu resolvi o problema. Só, né, falando muito aqui, mas tem uma coisa que eu aprendi também, muito a ver com isso. Um dia, um amigo meu até, foi lá e falou, cara, está vindo meu sogro aqui, amigo assim, conhecido, cliente conhecido. Meu sogro está vindo lá, não sei de onde, eu falei que o senhor é o melhor hambúrguer, ele está louco, eu vou fazer uma hamburgada em cantinas, e não sei o que, e veio, e eu estava lá, ele ficou falando, sou seu fã, o cara está louco, e foi embora. Beleza. Dali uma hora, isso foi um sábado à noite, sábado à tarde, se eu não me recordo, é, um sábado à tarde. Aí daqui umas duas horas, ou sábado à noite, seis da tarde, vamos dizer, ele me liga, cacete, queijo o quê? Nossa, o que aconteceu, né? Não veio o pão, a gente vendia a carne, o queijo, o pão. Ih, comprar pão aqui é uma porcaria, taro, sei o quê, o cara vomitou, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu falei, você me dá uma hora, eu vou resolver? O cara falou, tá bom, eu seguro a bronca aqui uma hora. Peguei o pão, peguei dois pacotinhos de pão, era oito, sei lá, três pacotinhos de pão, coloquei no Uber, mandei entregar em Itu, lá, o Campinas, não me recordo, uma piada, e uma hora chegou o pão, a hora que chegou o pão, esse cara, puta que pariu, você é foda, não acredito nisso, você mandou pão, custou cem reais. Custou cem reais. Cus cem reais. Imagina, pra quantas pessoas esse cara já falou? Nossa. Você não sabe, os caras são muito foda, mudaram pão pra mim, não sei o que, bababá, bababá, cara, isso tornou um evangelizador, assim, claro. E acontece direto, acontece direto pro besteirinha, e aí você vai lá, você dá a aguinha pro cachorro, você vê uma criança dormindo lá, você coloca um puff pra criança dormir, então você se olha e vê o que você tá fazendo, entendeu? Aí a pessoa fala, puta, eu sou seu fã, é animal isso aqui, e tal, então isso vai gerando valor pra sua marca, que vai gerando, abrindo portas pra você, que vai gerando possibilidade de você colocar uma margem pior, porque você tem um preço, mas você não pode desgastar, porque todo mundo sabe, né, o valor das coisas, né? Então a pessoa paga, agora se a gente enganado, não é por causa de 20 reais, um negócio custar 1 real, você quer me vender por 20, se eu for por necessidade, eu vou pagar 20, mas nunca mais eu compro de você. Então você saber precipitar, tem muito a ver com isso também, pra pessoa sentir, vale muito a pena, deixa eu sair daqui, porque se a pessoa vai lá e fala, puta, debate animal, mas é caro pra cacete, nunca mais volta. Isso faz parte do encarço, do encantamento. Claro, aí a pessoa vota o LTV, o cara vota uma vez por mês, porque eu tive uma margem um pouco menor, mas eu ganho várias vezes no cliente. Então, o empreendedor é isso, a gente tem ansiedade de querer ganhar dinheiro, para de querer virar unicórnio em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, para gente, a gente faz mal pra você, só gera ansiedade e vocês não vão virar unicórnio, para, essa é besteira, eu nem queira ser unicórnio, para, eu quero ser o Rolling Stones, eu fiz uma apresentação esses dias, eu quero ser o Rolling Stones. Eles acabaram de lançar um álbum fantástico, vocês já viram, faz 15 dias, fantástico, fantástico, um dos melhores álbuns dele, pela crítica, eu ouço várias vezes ao dia, um tem 82 anos, Katie Richards, o Mick Jagger é 81, o outro lá tem 79, os caras enterraram todo mundo, estão com 80 anos, fazendo rock and roll, rodando o mundo, feliz da vida, porque eles têm tesão naquilo que eles estão fazendo. E quem você conhece com 82 anos, está em casa, babando, tomando sopa, reclamando a vida, com dor aqui, ou já morreu. Então, você acha que a vida do Rolling Stones foi como? Foi martelado o dia inteiro, porrada para todo quanto é lado, e o cara está lá vivo, então, você se sentir vivo, se fazer ser vivo, e para o cara conseguir fazer os 80 anos um álbum fodido e sair em rolê no mundo, é porque o cara tem que estar, tem muita energia dentro dele, apesar dos pesares, apesar dos problemas. Então, não tem pressa de ser, o cara quer ganhar dinheiro, o cara quer, adora o dinheiro, putz, mas chega uma hora que não é só isso, o abraço vale muito mais, e as pessoas, por dinheiro, perdem tudo. A maioria das pessoas que pegam em herança se matam pelo dinheiro, as pessoas se matam, é uma loucura, é uma loucura. Eu estou com a minha mulher há 27 anos, já fui pobre, tendo que ter grana de dever pegar dinheiro emprestado com um lavador de prato, verdade, e já tenho grana também que hoje não é um problema, não sou milionário, nem nada, mas não é um problema. O cara não dependeu disso para ser feliz, com dinheiro é mais fácil, com a menor dúvida. Mas, seja feliz primeiro, depois o dinheiro vem. não de ser feliz para esse dinheiro. E é muito melhor sorrir numa Ferrari do que chorar no Fusca, entendeu? As pessoas fazem o contrário, não tem essa aí. É melhor sorrir na Ferrari, não é chorar na Ferrari, não, eu quero sorrir na Ferrari. Por que eu tenho que escolher? Quem que determinou que eu tenho que abrir mão de ser feliz para ser rico? Total. Quem que colocou isso na sua cabeça? Não é um trade-off, né? Não é um trade-off. Eu posso ser feliz e rico? Posso. Eu posso ser feliz e conquistar meu dinheiro honestamente? Posso. Só que o nosso histórico mostra que muitos dos que fizeram são os bandidos, mas não são todos. Eu garanto que grande parte da população é honesta. Mas tem ali uma pequena parte que faz a gente tratar todo mundo como desonesto. E faz muito barulho também, né? E eu faço isso, eu trato todos os meus clientes como honestos. Se o cliente for lá falar, cara, estou sem dinheiro para pagar, volto para pagar depois, eu falo, não tem problema, pode voltar para pagar depois. Eu vou apanhar, um ou outro vai... Mas, cara, quando você fala e o cara honesto fala, não acredita em fazer isso, você vai acreditar em mim? Você vem aqui para me roubar? Já fiz várias vezes. E o cara volta e paga depois. Já tive problema no quintal lá, outro dia pegou fogo na coifa. Caramba! Está lotado. Nossa! Fogo na coifa. Sério? Quintal lotado. Faço o quê? Fecho a porta lá, cada um paga. Galera, pelo amor de Deus, sai daqui sem pagar. Deixa que a gente resolve o problema. Depois as pessoas voltam lá, e aí, está tudo certo, está tudo bem, vim pagar aqui, eu saí sem pagar, vim pagar a minha conta. Pô, isso é maravilhoso. Agora, se eu fecho lá, posso criar um problema a partir daí, o cara colocou o dinheiro em primeiro lugar do que a segurança. Então, isso é a cultura que os seus funcionários vão vendo o que você faz, e a cultura é que nem a família, a minha filha, as minhas filhas, minha esposa tem a cultura que a nossa casa propõe. Exato, olha que legal. São os valores, né? São os valores. São os valores. E valores é quando você não está lá, né? Quando as pessoas fazem, quando você não está lá. Quando eu estou lá, é um jeito, quando eu não estou lá, tem que ser o mesmo jeito. Exato. Legal demais. Rogério, pô, esse episódio foi uma aula aqui de experiência do cliente. Eu vou falando, vou me empolgando, desculpa. Absurdo, ficaria aqui por horas. Nossa, a gente também se empolgou. É? Ó caramba, muito da hora mesmo, Rogério. Pô, gratidão por compartilhar tanto. Eu anotei várias coisas aqui para eu estudar mais, muito legal mesmo, tenho certeza que quem está nos ouvindo também curtiu demais. Obrigado, cara. espero que inspire positivamente a vocês construírem mais e melhor. Fazer o nosso país ser melhor do que ele é hoje. Certamente. Muito obrigado mesmo. Valeu. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui, turma. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360. Vejo vocês na próxima e tamo junto. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.